Tranquilo, sexta-feira chegou hoje a pedaleira Ah Durval, você é patrocinado pela Michelin, não é pra você estar falando bem É, eu vou usar o Metzeler E aqui, Pirelli, tá? Quartinho da bagunça Por isso, velho, que quando alguém faz um tipo de comentário É, se vendeu, dá vontade de dar um tapa pra guspir os dentes Antes de falar qualquer besteira, sabe? Só isso aí que eu tenho pra falar Unboxing da pedaleira Vamos lá, essa veio da China, hein? Ô Taiwan, acho que é China Olha que beleza de embalagem Chinesa Ficou 40 dias lá na receita, mas Importante ver se não era cocaína, né? Mas se fosse cocaína tinha que estar Bolívia Bolívia é Bolívia Espera aí Vamos ver Que beleza Varetinha Porra, vem bem embaladinho, hein? Vem bem bonito isso aqui Olha que tesão, velho Olha que tesão Ô, irmão Ó o rolamento, ó Chique, hein? Dark Angels ainda Olha os pezinhos O negócio Puta Que chique, velho Porra, irado Beleza Boa Boa Pingo tá rocou Hoje não tá conseguindo falar muito Pegou uma bola de pelo Pelo grosso na garganta E aí Tá complicado falar Filhos Estamos fazendo uma adaptation aqui Porque Conseguiu chegar hoje Véspera Da corrida Então nós vamos fazer um Um possível e um possível aqui Pra ver o que a gente consegue Aqui está a Origins Ó Essa aqui é a Origins Tá vendo aqui, ó Essa é a Origins Isso aqui a gente vai aproveitar ali Eu vou ver se eu já vou conseguir inverter o câmbio E aí agora eu vou ganhar altura na pedaleira Entendeu? Essa aqui eu guardo Porque a gente sempre guarda o original E quando você vende a moto Você vende ela Zero Aí Tá ficando chique, hein Só sente o som É, irmão Tamo aqui, ó Tamo aí Tamo aí Tamo aí Adaptando até a alma Adaptando até a alma No bagulho, irmão Olha o som de Forever and Never Sexta-feira Sexta-feira Noite linda Céu azul Tamo aí Que horas são, Pingo? Só pra gente tomar um beijo Até meia-noite tem Sete e meia Amar o morto A hora Que não passa Ela voa Hora extra Sempre que possível Hoje você fica rico Tio Gueda, né? Coração? Tio Gueda Easy pras nove Fica tranquilo Everywhere I go I never seem to hear it No matter where I go I never seem to see it Everywhere I go Amar o Amar o Amar o Vamos lá. 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 Filho, dia seguinte, trocar o óleo, irmão. Certo? Trato. Aqui é trato. E aí, um fim de semana inteiro de grifo e a teteia tá aí, ó. Linda, tá? Linda, tá? Então, esse aqui tem medo, às vezes, ah, o motor e tal. Tá aí, irmão. Fim de semana inteiro de grifo. Grifo máximo. Olha o pedaleiro. Olha a pedaleira, irmão. Olha o pneuzinho. Olha o pneuzinho. Olha o pneuzinho. Fim de semana inteiro de grifo. Olha o TW, como é que tá. Durou, hein? zero. Zero. Chique, douradinha. Grifo. Deu no desfocado. Deixa eu ver se eu foco ela aqui de novo. Aí, ó. Focado. Pingo, é o seguinte. Vamos conversar aqui um minuto. 1.500 km, nós estamos trocando o óleo, certo? E o óleo tá cansado. Não, certo não. Você afirma que ele está cansado? Não, agora que eu liguei a câmera, você ficou meio em choque? Qual é que é? É. Você ficou nervoso agora que eu... Pode falar, pode falar. O Pingo, ele tem 1,80 de altura. Você não tem ideia. 1,80. É. Olha ali, ó. Ó, ó. Ó aqui, ó. Cansado. Tá vendo? Por que que isso acontece? Porque foram 1.500 km, sendo que aqui, 200 aí, 300, não sei também, não marquei direito. Acho que foram 250 de grifinho na pista. Então, filho, ó. Quando você fizer um track day, quando você faz uma corrida, enfim, você não pode se basear. Eu tô filmando aqui a moto e tinha que tá filmando o meu rosto, tá ligado? Mas tudo bem. Então, filho, é o seguinte. Quando você tá muito perto aí, tá bom? Tá bom? Tá bonito? Quando você faz um track day, você vai fazer uma protagem externo. Porque andar na pista não é igual andar na estrada. Você não pode seguir muito o manual nessa hora. Porque senão você toma no Ray-Bow. Você entendeu? Então, você tem que fazer o quê? Faz que nem eu. Fez corrida, irmão. Final de semana de corrida. Parou a moto, trocou óleo. Acabou. Se tiver já no prazo de trocar óleo e filtro, já troca óleo e filtro. Track day, viu? A cada três track day, troca óleo. A cada mais três, troca óleo e filtro. Não faça a quilometragem que o manual faz, não sei lá. Você vai andar com óleo e água. Entendeu? E aí, chá era chá. Então, aqui, 1500km, corridinha. O motinho tava lindo. Você assistiu lá ontem, já tava bonito. Tá bom. Tava bom. Eu já venho. Mas vamos, eu quero acompanhar depois o Pingo introduzindo aqui no motor. Aí dentro? Aí introduzir aqui dentro. Bem fundo. Fundo. Ele. Zerado. Já era. Já era. Cuidado só pra não fazer propaganda do óleo, o motu. Tem lá na loja dele. Só tomar cuidado pra não fazer propaganda e nem divulgar nada. Porque a gente, né? Motu aqui. 5,15,50. Zero. Zoku, zero. Tem? Todo dia que eu saio eu levo o Moku. 100 reais. Todo dia que eu saio. Você também. Você acorda dando bom dia, você leva o Moku. Lógico. Você também acorda devendo. Você não põe assim? Ele acorda devendo. Ele acorda devendo. Eu não põe assim, pô. Tem que ir. Mostra as tatuagens no videogame. Mostra. Maravilhosa. Linda. Life is a game. Do Jahuli ainda. Se quiser que eu faça o meia-o na sola do pé, eu vou ir. Pode fazer. Na sola? Você tá masclando o chiclete? Entendi. E pode, durante a colocação de óleo. É importante ir. Olha a precisão, ó. Maravilha. Perfeito. Faz igual o vinho. Dá uma provada. Vê se o óleo tá bom. Eu tô. Antes de... Isso. Aí, beleza. Pode colocar. Eu tô. Você toma? Vai provar mesmo? Não. Eu não vou beber. Vai. Não vou beber. Eu vou experimentar. Mas não põe a mão aí dentro, não. Se não você contaminou o resto do óleo que sobeu. Tá. Tá.